2 a 0, 1 de Rodrigo e Bruno Guimarães. 1 a 0, vou apostar no Pedro. O meu palpite é 2 a 0 Brasil, gols de Rodrigo e Gabriel Jesus. Amanhã é 3 a 0 Brasil, 2 do Gabriel Jesus e 1 do Rodrigo. Eu acredito que vai ser 3 a 0 para o Brasil, que é os gols. Acredito que o Pedro agora vai ter uma chance, acredito que ele vai fazer um golzinho dele aí. Acho que o Rodrigo e o Rafinha também devem fazer o gol. 1 a 0 Brasil, gols de Rodrigo. 2 a 0 Brasil, 1 do Rodrigo e outro do Gabriel Jesus. Dessa vez não é preciso que eu não vou acertar, né, Léo? Cara, eu acho que vai ser 2 a 0, gol do Pedro e do Rodrigo. 2 a 0 Brasil, 1 gol do Rodrigo e 1 gol do Pedro. Fala, rapaziada, placar 2 a 0, gol do Rodrigo e do Pedro. Amanhã 2 a 0 para o Brasil, 1 gol do Gabriel Jesus e do Rodrigo. 2 a 0 Brasil, 1 a 0 Brasil, 1 gol do Gabriel Jesus e do Gabriel Jesus e do Gabriel Jesus e do Gabriel Jesus. Amanhã 4 a 0, 4 gols de Rodrigo, pode ter certeza.